Vai, 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 o Ana me deixa leque, o Ice me deixa louco No meio da brisa me encontro pensando na mina lambendo, mamane sugando No meio da brisa me encontro pensando na mina lambendo, mamane sugando Tu é minha 01, mas se controla a vida, não perde a linha, ela é só minha amiga Sei que você não vai acreditar, nem se eu disse que ela é minha prima Não facilita, bebê, descomplica, te quero de volta, tu é minha preferida Se dá de frente, de costas, sei que vai rebolar na briga e na rola do briga Se dá de frente, de costas, sei que vai rebolar na briga e na rola do briga Várias mina aqui, eu pego, eu adoro um recado, elas me se apaixonam Eu não me apego, mas estou numa mistela atenta na noite Aquela cica não vinha pela um papo, todas me eu como me falo Obrigado meu futei, mulher nunca foi grata Comentou que a amiga me chamou de vida e que me trombava por aí Comentou que a amiga me chamou de vida e que me trombava por aí Sim, quer diversão, tu me chama, vai Puta, vou te divertir, vem cá Você tinha toda rosadinha, molhada e louca pra brincar com o pipim Sim, quer diversão, tu me chama, vai Puta, vou te divertir, vem cá Você tinha toda rosadinha, molhada e louca pra brincar com o pipim Sim, quer diversão, tu me chama, vai O tamo te divertir, vem cá, você te ganha Tô tão ousadinha, guardada e louca pra ficar com o pimpim Ai, 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 mana me deixa alegre, vai se me fechar O meu tá pisando enquanto eu pensando na mina Lá pega uma mara e sorrana O meu tá pisando enquanto eu pensando na mina Lá pega uma mara e sorrana O meu tá pisando enquanto eu pensando na mina Lá pega uma mara e sorrana Pessoal de HG Moleque é bravo Moleque é bravo É, 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 é o DJ Jota Moleque é bravo É, 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 é o DJ Jota Produzimos mais uma